Olá, bom dia! Na sua tela, imagens da ponte sobre o rio São Francisco, que vai ligar os estados de Sergipe e Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro inaugura essa construção hoje. A nossa equipe está na região para trazer mais informações dessa obra, que estava parada há dois anos e foi retomada. Olha só os outros assuntos de hoje. Em Manaus, ministro da Saúde entrega mais leitos que vão ser usados para tratar pacientes com Covid-19. E na agricultura brasileira, o avanço digital e o uso da tecnologia são destaques no Fórum Econômico Mundial. Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Bom dia para você. Você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco da abertura de tráfego da nova ponte sobre o rio São Francisco. Ela fica na BR-101 e vai ligar os estados de Sergipe e Alagoas. A equipe da TV Brasil está na região e o repórter Carlos Morinari está ao vivo conosco. Bom dia, Morinari. Muito esperada essa obra aí, né? Bom dia, Renata Corsini. Bom dia aos amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, uma obra muito esperada aqui para Sergipe e também para Alagoas. A gente está exatamente em cima da BR-101. A ponte fica aqui mais atrás. E ontem, eu e o cinegrafista Júlio Leal fomos conversar com a população, ver a expectativa por essa inauguração, ver a importância desta ponte para toda a região, né? Confira no VT. Dois estados vão ser beneficiados com a inauguração de um ponto rodoviário-chave da BR-101, a nova ponte sobre o rio São Francisco. Estamos na divisa dos estados, Sergipe deste lado, Alagoas do outro. Interligando os dois, esta ponte sobre o rio São Francisco, que foi construída em 1972, e é uma via de mão dupla. Como já não comporta mais o trânsito de carros e caminhões que passam por aqui todo dia, o DENIT encerrou uma obra há muito esperada pela população daqui. A duplicação desse trecho da BR-101 e, claro, a construção de uma nova ponte que será inaugurada nesta quinta-feira, interligando as cidades de Propiar, em Sergipe, a Porto Real do Colégio, em Alagoas. Eu estou amando essa duplicação, por conta que essa ponte aqui, meu filho, já teve muito acidente. Já morreram muita gente, por conta dela ser uma via só, né? A nova ponte começou a ser erguida em junho de 2013 e foi concluída em setembro de 2016. Porém, os encabeçamentos, que são uma espécie de aterro nas cabeceiras da ponte, para nivelá-la na altura da rodovia, só começaram a ser feitos no final de 2019. Agora, com o encerramento dos trabalhos, a ponte foi ligada a todo o trecho duplicado da BR-101. Apesar da gente estar atravessando uma pandemia, a obra não parou dia nenhum. Continuou sendo executada. Para quem trafega constantemente pela BR-101, como o caminhoneiro Jean Silvio, a nova ponte vai reduzir o tempo de viagem e dar mais segurança aos motoristas. E na duplicação fica melhor, né? Fluir até mesmo para o pessoal de automóvel, que às vezes não entende que o caminhão está lento na estrada, não é porque a gente quer, é porque ele é lento mesmo, é pesado. E aí vai facilitar, né, ponto de ultrapassagem. A gente que mora aqui na divisa dos estados, já vem acompanhando um atraso, na verdade, da duplicação há 16 ou 18 anos. E nos últimos dois anos a gente tem visto uma evolução que, como já citei, há 16 anos não foi feito quase nada. E nesses dois agora, muito rápido, a gente só tem a agradecer. Pois é, às 10h30 da manhã haverá a inauguração da ponte com a participação do presidente Jair Bolsonaro, dos governadores de Sergipe e de Alagoas, do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, do diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho. E às 10h30, com transmissão ao vivo da TV Brasil, você acompanha mais uma inauguração desta obra do governo federal. É com você aí no estúdio, Renata Corsini. Perfeito, Molinari. Obrigada pelas suas informações. A gente vai transmitir como você falou. Já, já a gente se encontra. E nesta quarta-feira, Manaus ganhou mais 50 leitos para ajudar no tratamento de pessoas com a Covid-19. O estado do Amazonas tem recebido atenção especial por ter sofrido um aumento no número de casos que, segundo a Fiocruz, pode estar ligado a uma nova variante do vírus. A entrega faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para aumentar o número de leitos de atendimento exclusivo da Covid-19 em Manaus, no Amazonas. Essa enfermaria foi construída ao lado do Hospital Delfina Aziz, que é considerado um dos hospitais referência no tratamento da Covid-19. Ela tem 50 leitos e é uma enfermaria de campanha considerada autossuficiente. Isso porque dentro da enfermaria há duas usinas geradoras de oxigênio. Esse oxigênio é transportado até o leito por meio de tubulação e não a necessidade de cilindros. Nesse momento, há 14 pacientes que já estão nesse hospital de campanha, estão internados e também participando da fisioterapia, que é um processo de recuperação para que, em seguida, eles possam ter alta. A enfermaria foi levada do Rio de Janeiro a Manaus pelo Ministério da Defesa e os profissionais que vão atuar nessa enfermaria de campanha foram contratados pelo Ministério da Saúde por meio dos programas Mais Médicos e Conta Comigo. Todas essas ações têm sido importantes para que a gente comece a desafogar a nossa rede, diminuir essa pressão que hoje tem sobre o sistema hospitalar. em razão dessa nova situação, desse novo pico de pandemia que nós estamos sofrendo na nossa região. Uma equipe de pesquisadores e instituições que fazem parte da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações se reuniu para fazer um balanço das frentes de trabalho no combate à Covid-19. De testes diagnósticos a vacinas, a intenção é desenvolver uma estratégia nacional para que o Brasil se torne independente no combate à pandemia. A Rede Vírus, criada em fevereiro do ano passado, funciona como um comitê de assessoramento estratégico que atua na articulação de laboratórios de pesquisa. O comitê tem apoio do governo e reúne cientistas, academia e indústrias que se dedicam ao desenvolvimento de testes, soros e vacinas contra a Covid-19 com tecnologia genuinamente nacional. Já estão em fase avançada de desenvolvimento, 15 estratégias. Várias dessas ações da Rede Vírus, por exemplo, o sequenciamento em todo o território nacional, o vírus em todo o território nacional, estamos fazendo isso detectando as mutações existentes no país. Temos também a subrede diagnóstico, de monitoramento ambiental dos animais silvestres, em águas residuárias, testes clínicos com medicamentos. E também temos a subrede de vacinas. Nesta reunião, foi feito um balanço das frentes de trabalho. A Confederação Nacional da Indústria ressaltou a importância econômica para o Brasil e o fortalecimento da indústria nacional ao dominar a produção de insumos para as vacinas. A ciência, a tecnologia, a inovação, esse ecossistema é importantíssimo para que a gente, de fato, possa fortalecer a capacidade nacional de produzir toda a linha que é necessária para que a gente possa vacinar a nossa população. O presidente Jair Bolsonaro assinou um novo decreto que traça metas para aumentar a oferta e a qualidade do acesso à internet banda larga. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Daniele Popov traz para a gente mais informações. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União de hoje, traz metas e prazos para indicação dos municípios, das localidades que devem receber aí a infraestrutura da fibra ótica. Bem, com a crescente demanda de uma internet de qualidade no país, os investimentos do governo, eles serão direcionados às redes de fibra ótica que permitem em alta velocidade a conexão entre cidades e a rede nacional de telecomunicações. Essas medidas fazem parte do Plano Geral de Metas de Universalização que é válido para o período entre 2021 e 2025. O decreto define, por exemplo, a capacidade de velocidade de transferência de dados a vilas, cidades, áreas urbanas isoladas que não possuem essa infraestrutura. A definição, então, das localidades que vão receber a rede de fibra ótica, ela foi feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. São 5.500 municípios até 2024. A meta, então, Renata, é instalar internet banda larga em 99% dos municípios brasileiros. Eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Nesta semana, o destaque do quadro carrinho de compras é o preço da vagem e da maçã nas seasas do país. Confira. A vagem é uma hortaliça típica desta estação que muitas pessoas desconhecem. É rica em minerais, fibras e vitamina K, que, associada ao cálcio, garante a densidade óssea e previne a osteoporose. E tem mais um benefício importante. O preço da vagem está caindo. A ceasa de Vitória, Espírito Santo e Cea Géspede, São Paulo, capital, registraram as maiores quedas. Originária da Ásia, a maçã caiu no gosto do mundo todo. Existem muitas, muitas maçãs diferentes. É sério, são mais de 7 mil tipos. E todas são alimentos excelentes. Maçã tem muita vitamina C, fibras e minerais. Os benefícios são inúmeros. Entre eles, o poder antioxidante da maçã, que combate a inflamação e a oxidação dos neurônios. Ou seja, maçã faz muito bem para o nosso cérebro. Na última semana, o preço da maçã caiu bastante. Nas ceasas de Belém, do Pará e de Ozeiro, na Bahia, as quedas foram mais significativas. E a produção no campo brasileiro foi destaque no Fórum Econômico Mundial. Durante a participação no evento, a ministra Tereza Cristina falou da transformação digital no setor nos últimos anos e o crescimento dos investimentos em tecnologia. Pesquisa e agricultura andam juntas. O resultado disso é que, nas últimas décadas, segundo a Embrapa, a produção de alimentos, fibras e bioenergia no Brasil foi impulsionada e transformada com o uso da tecnologia, o que gera maior competitividade para os produtos que vêm do campo, além de maior sustentabilidade ambiental. Exemplos da tecnologia no campo são o uso de drones para monitorar a produção de grãos e também do gado, além de sensores para gerenciar a água nas plantações. O uso intensivo da ciência tem contribuído para que, ano após ano, o agro brasileiro seja mais competitivo e sustentável. Tecnologias como a integração lavoura-pecuária e floresta, por exemplo, possibilitaram o desenvolvimento da carne carbono neutro, que é a produção de proteína animal em sistemas que neutralizam a emissão de gases de efeito estufa. Inovações tecnológicas consideradas imprescindíveis para adequar a agropecuária à realidade global foi o que defendeu a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante participação online no Fórum Econômico Mundial. Nos últimos anos, os volumes de investimento também em agropecuária no Brasil têm crescido muito. Saltou de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões de dólares em 2019. Temos institutos de pesquisa, universidades, empresas, investidores privados, congregados em aproximadamente 20 hubs espalhados pelas mais diversas regiões do Brasil. No apoio ao produtor rural, a Embrapa conta com diversas soluções tecnológicas para celular, como os aplicativos bioinsumos e o app leite. Outro desafio é fazer a conectividade chegar ao campo. Com foco na inclusão, integrando principalmente o pequeno produtor. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acessar as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje. Daqui a pouco, nos vemos na transmissão ao vivo da abertura de tráfego na ponte sobre o Rio São Francisco e vai ligar os estados de Sergipe e Alagoas. Com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho